Gente, cadê o Jiroflex? A casa caiu! É! O caso da assassina de Neves, né? A morte do pequeno Heitor está presa a mulher suspeita de participação nessa assassina. De acordo com a polícia, ela teria sido quem deu a localização da festa, quem passou a fita, quem passou a informação de onde estava acontecendo a festa para os assassinos. Aí, a justiça expediu o mandado de prisão os militares do Tático Móvel do 36º Batalhão Águia seguem altivo e vigilante, fizeram a casa cair. Neste caso, conta tudo. Ivone Silva de Almeida foi apontada pela investigação como a responsável por passar para os autores do ataque a localização da festa e também a informação de que o alvo dos criminosos estava no local. Após recebermos a informação do paradeiro dela, nós deslocamos até o local, fomos recebidos pelo proprietário da residência, que ao saber do motivo da nossa presença, nos recebeu e disse que realmente ela estava no local. Quando chegamos e conversando com ela e explicamos a situação, né? Que ela estava com o mandado de prisão em aberto, ela sentiu-se mal, teve que ser socorrida pela equipe e levada até o hospital Risoleta Neves. Ivone estava na festa e era uma das convidadas. Ela estava presente na festa, de acordo com as informações que nós recebemos, e a partir daí, tendo conhecimento do local, sendo convidada da festa, ela teria, em tese, fornecido essa localização. O advogado de Ivone afirma que ela é inocente. Ela não tinha um motivo por que de contribuir com essa chacina, até porque também ela é vítima. A filha dela foi alvejada, tomou um tiro nas nádegas, até então ela está bem, mas acontece que outras pessoas, infelizmente, morreram, as crianças foram alvejadas aí e vieram a óbito, choca toda a população, mas a Ivone, a minha cliente, ela até então é inocente, porque ela tinha as crianças como filho dela. A primeira vara criminal e do Tribunal do Júri de Ribeirão das Neves estornou os oito suspeitos da chacina em réus. Três deles já estão presos. Ivone foi detida na última sexta-feira, suspeita de enviar o endereço deste sítio, onde estava acontecendo a festa para os assassinos. Iago Pereira de Souza Reis foi baleado no dia do ataque por um comparsa e foi preso em flagrante. E também Pedro Paulo Ferreira Lima, conhecido como Paulinho Satã, suspeito de ser o mandante do crime. Paulinho já estava preso antes da chacina, ou seja, o comando veio de dentro da prisão. Todos devem responder por três homicídios qualificados, além de outros crimes. Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9 anos, Laysa Manoeli de Oliveira, de 11 anos, e Felipe Júnior Moreira Lima, de 26, foram mortos no dia 23 de maio em um sítio em Ribeirão das Neves, onde estava acontecendo a festa de aniversário de Felipe. Outras pessoas também foram baleadas. Os suspeitos, antes de entrarem no local, passaram em frente ao endereço. Aí, ó, aqui já é outro lugar. Como é que para aí? Olha lá, cheio de serpente, não. Cheio de serpente, não. Entendeu? Agora dá um reduzido, viagem. O que vai passando, viu? Esse é o local, esse é o local. Aqui, ó. Matando, ó. Fechou. Fechou, hein? Cheio de menina lá. Entendeu? O alvo seria o pai do pequeno Heitor. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento no tráfico de drogas e estava sofrendo ameaças. É, beleza. Pé de pano, safado. Aí a cara é droga, tem droga, vai ser safado. É, meus amigos, um fato relevante, né? Lembrando que todos os oito que estão sendo... Todos os outros que foram indiciados pela Polícia Civil agora são réus, né? O Ministério Público significa que o Ministério Público aceitou, né? Ofereceu a denúncia e a Justiça aceitou a denúncia. Então, esses são os cinco que ainda estão foragidos. Você tem qualquer informação? Então, esses cinco, gente, sumiram na neblina. Sumiram na neblina. O Flávio, vulgo alemão, né? O Leandro, vulgo berola, o tio gordo, né? O vulgo biscoito, o Fabiano, todos esses são acusados pelo Ministério Público. São réus já e sumiram na neblina. Ninguém sabe onde estão. Provavelmente não estão em Minas, né? Porque sumiram, filho. E a polícia está na cola. Agora, essa iPhone, né? Que foi presa pelo tático móvel do 36º Batalhão. De acordo com a polícia civil, é quem passou a informação, né? Passou a informação para os assassinos de onde estaria acontecendo a festa. Teria, como se diz no popular, passado a fita, né? Ela teria passado a fita para os assassinos que chegaram lá e meteram pipoco para todo lado. Matando uma criança, né, gente? Matando, na verdade, duas crianças, né? Duas crianças. O Heitor e a Laysa, esse crime que chocou o Brasil, né, meus amigos? Então, é um fato relevante essa prisão. E vocês viram, como sempre, eu vi o advogado dela também. É o nosso papel, ouvir todos os lados. O jornalismo tem que fazer isso. É o que eu disse no caso anterior e volto a repetir. É o nosso papel, é a nossa missão. Sempre ouvir todos os lados. Quem vai bater o martelo é a justiça. A nossa missão.